Ela cambia as palavras, não é assim, é smul, como tem que ser, é smul. Você me diz assim, Suá? Por que? Por que? Que falta bom, Suá? Ela me diz assim, nada, não há passo. Que falta bom? Que falta bom? E, hum, me quer essa colega, já é alpleta com ele de atrás. É smul. O que você quer, smuta, é que falta bom? É smul. É smul. É smul. Patuda? Smul. Não stay up, mas não tem. Smul. Ah, chupa-chupa, bota. Smul. Munoche. Smul. Cos, idiot. Smul. Baila, ba, sangambo? Smul. Agai, kita coño, siwa. Smul. No, por? Smul. Smul. No, por isso, não está coxo, mas não tem nada. Não tem nada. Smul. Combo, né? Combo, né? Smul. A... 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 O que é isso?